Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô gravando esse vídeo aqui pra falar sobre o Golden Card TV que é mais uma opção que surgiu no mercado pra você conseguir assistir filmes, sexo, canais abertos, canais fechados através de aplicativos, tá? Então eu decidi gravar esse vídeo aqui pra vocês porque eu estou cansado e tá comprando esses aparelhinhos aqui TV Box, tá? Principalmente esse modelo MXQ Pro 4K parar de funcionar do nada, super aquecer, queimar. Então eu já estou cansado disso, já perdi muito dinheiro eu acho que eu já tive uns 5 desses aqui, todos eles queimaram então pra que isso não acontecesse eu procurei outras formas de estar garantindo meu acesso pra minha família também pra que eles consigam assistir sempre o que eles quisessem, pra não tentar pagando sempre mensalidade todos os meses então uma das oportunidades que eu obtive foi o Golden Card TV que é um sistema onde você consegue assistir filmes, canais abertos, canais fechados, séries, novelas, doramas, tudo em extrema qualidade então fica comigo até o final desse vídeo, vê todas as informações porque realmente tem um alerta bem importante pra fazer pra vocês que estão interessados em adquirir o Golden Card TV, porém estão com medo ou estão com dúvidas é importante que você veja todas as informações, porque realmente essas informações que eu vou te passar vai definir se você vai realmente adquirir o Golden Card TV ou não como eu falei pra vocês, o Golden Card TV é um sistema onde você vai conseguir assistir filmes, séries, novelas, desenhos, doramas minha esposa, ela ama doramas, então funcionou muito bem pra mim e você vai ter acesso aos aplicativos sem pagar nenhum tipo de mensalidade porém, o acesso do Golden Card TV é anual, tá pessoal? você não paga mensalidade, mas é um acesso anual que sai muito mais em conta do que você tá pagando mensalidades de diversos aplicativos aí que eu tenho certeza que você conhece no mercado e você já comprou e já teve dor de cabeça com eles então sai muito mais em conta e realmente tá subindo todas as minhas necessidades eu tô assistindo meus animes, eu tô assistindo os meus desenhos, minhas séries favoritas minha esposa tá conseguindo assistir os doramas dela assistir os canais ao vivo dela, que eu gosto muito de assistir a Warner então tá subindo todas as necessidades e eu parei apenas uma vez que foi o acesso anual e tá funcionando perfeitamente qualidade ótima, tá, do aplicativo não trava, eu utilizo um sistema de travamento P2P que não trava é um sistema ponta a ponta que vai te garantir melhor qualidade ainda nos canais tá, então fica tranquilo em relação a isso que se provavelmente travar é mais relacionado à sua internet do que ao aplicativo então é um aplicativo que tem mais de 2 mil séries atualizadas hoje eu tava assistindo o Lock nela, então sinceramente é um dos aplicativos que tem os conteúdos mais atualizados possíveis são mais de 40 mil filmes e séries atualizadas mais de 2 mil canais também de extrema qualidade todos eles em SD, HD, Full HD e 4K e o que eu achei muito interessante nesse Good Card TV é que você pode instalar ele em qualquer lugar então lá, digamos que você já tem uma TV Box dessa aqui como a minha, mas a sua funciona, né, a minha não funciona mais então você consegue tá instalando na sua TV Box antiga você pode tá instalando no seu celular se você utiliza um notebook, você tem um emulador de Android no seu notebook você pode tá instalando nele também você pode instalar diretamente na sua Smart TV seja das mais antigas às mais atuais que consegue instalar aplicativos do Android então qualquer sistema, qualquer plataforma que utiliza Android você consegue tá instalando os aplicativos se conseguir assistir seus filmes e séries aí normalmente, tá? e também toda atualização que tiver séries, novelas, desenhos, canais que forem atualizados você vai ter acesso a essa atualização sem nenhum custo adicional, tá? outra coisa também que me chamou muita atenção que foi um ponto positivo é o suporte o suporte quando você compra o pós-venda dele é excelente depois que você faz a compra, você recebe no seu e-mail todos os dados de acesso pro seu aplicativo você vai escolher a versão que você quer utilizar se é computador, TV Box, Smart TV, aplicativo no celular e aí tem todo um passo a passo, tá? uma série de vídeos mostrando todo o passo a passo que você tem que fazer pra tá baixando o aplicativo pedindo um login e senha da forma correta acessando os canais, acessando os aplicativos pra que você tenha a melhor experiência possível e também tem o contato do suporte do WhatsApp, obviamente outro ponto positivo muito importante é que se você adquirir aí o plano de dois acessos ou três acessos você não precisa tá se limitando a tá assistindo apenas dentro da sua em casa com o seu endereço IP da sua internet você pode muito bem compartilhar com outras pessoas também que não estejam na sua internet então você pode, por exemplo, você comprar aí dois acessos você e seu irmão você usa um na sua casa e seu irmão usa um na casa dele, por exemplo vai tá podendo assistir naturalmente então sobre o alerta que eu te falei no início do vídeo é muito importante que você compre sempre através do site oficial então pra que você não seja prejudicado você não tome golpe e você acesse aí locais, sites fakes que vão tá te vendendo uma coisa pirata uma coisa que fake você vai perder o seu dinheiro então é muito importante que você compre apenas pelo site oficial e eu vou tá deixando ele aqui na descrição e também nos comentários fixados desse vídeo fazendo isso, você vai garantir que você compra com segurança basta ficar atento que quando você abrir essa página eu vou deixar aqui na descrição vai abrir um site de uma empresa terceirizada de pagamento tá? que é a Bripe e lá você vai ter todos os dados pra você preencher e tudo bonitinho se você cair nessa tela, obviamente você vai tá seguro na sua compra no bom desse, dessa plataforma intermediária de pagamentos eles, né? o pessoal lá, o dono do Goldcard TV só vai receber o seu pagamento depois que você receber os seus dados de acesso aos aplicativos tiver tudo certinho e você comprovar que recebeu tudo já aí sim, eles vão ter direito a receber o seu pagamento mas caso contrário você também tem uma garantia aí de 7 dias incondicional ou seja, comprou, testou por 7 dias, não gostou você pode ir lá diretamente na plataforma da Bripe e solicitar o seu dinheiro de volta que eles vão dar 100% do valor sem burocracia alguma, tá? então essa é uma das formas mais seguras de você fazer a compra do Goldcard TV lembrando também que eu vou tá deixando aqui na descrição o link do WhatsApp do setor de vendas do Goldcard TV pra que você compre também diretamente no WhatsApp e faça a sua compra de uma forma mais segura você pode tirar dúvidas com eles também é o mesmo cara que vendeu pra mim, tá? que sempre me atende e tira as minhas dúvidas então eu vou tá deixando aqui, né? ele me permitiu que colocasse o WhatsApp dele aqui então você pode chamar eles lá e garantir a sua compra do Goldcard TV, tá? qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários eu vou tá respondendo todo mundo essa é uma das oportunidades que eu tive de tá parando de pagar mensalidades nesses aplicativos que não funcionam parar de comprar também essas TV Box que prometem muito e não cumprem nada e você pode tá garantindo aí um acesso anual a um aplicativo que funciona muito bem e não cai e tem um sistema de travamento muito bom, tá? então é isso qualquer dúvida deixar nos comentários que eu vou responder todo mundo vou ficando por aqui até o próximo vídeo e fui! E aí